Música Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone imundo não pode chamar E sabadão gostoso O som aqui de Lucas Terto Aqui no Bom Demais Fazendo o nosso som de hoje E agora a gente quer aproveitar e dar um recadinho pra vocês Falar pra vocês da Ilf Que é a moda com a atitude E você aproveita o sabadão pra passar lá E levar aquela roupa pra você arrasar Durante a semana de Júlio no VP A Ilf deu um up no visual E agora está muito melhor Música 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 Youth Concept Nova loja Nova coleção Novo conceito Música 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 Dê um salto a frente com Youth Concept Much Beauty Bom gente, olha só, estamos aqui nesse sábado gostoso Conhecendo um pouco mais sobre o novo trabalho de Lucas Terdo Que veio com essa roupagem bem diferente E continua animando a galera das casas de shows Não é isso Lucas? Obrigado Fênia, graças a Deus estamos tentando fazer nosso trabalho E ninguém reclamou até agora, espero que estejam gostando Lucas, essas redes sociais Você está lá, como é que faz para a galera ouvir vocês Se acompanhar do trabalho, agenda, né? Porque tem gente que é assim, deixa eu ver onde o Lucas vai tocar Vou lá acompanhar Vocês podem conhecer mais um pouco do nosso trabalho Entrando no nosso Instagram, arroba lucastertobanda Também tem o meu Instagram pessoal, arroba lucastertobanda Tem o Instagram do Alcides Alcides Mendes Luz E podem colocar no Facebook também, banda lucastertobanda Vocês vão achar alguma coisa aí E não esqueçam de nos adicionar e ficar ligados na nossa agenda Vocês estão sempre colocando lá para a galera ficar sempre atualizada Sempre estamos atualizando Olha aí, para quem está ligando a televisão agora Além de cantor, de músico O Lucas também é estudante de medicina E divide a vida dele com o tempo bem corrido que ele tem Entre a medicina, entre a música e entre outras atividades Agora uma coisa que você acabou de me falar É que pretende ser cirurgião plástico, não é isso? Com fé em Deus, vou ser um cirurgião plástico Estou me preparando para isso Agora, meu Deus do céu, Lucas, é difícil demais, não é? É muito difícil Não é de Deus, né? Como se fala Não é de Deus, gente Não é de Deus É uma formação bem complicada Você tem que... Depois que você termina o curso de medicina Que já é um curso de seis anos Você vai fazer uma prova Você tem que fazer dois anos de cirurgia geral Depois faz outra prova Para passar na cirurgia plástica São três anos de cirurgia plástica E se você quiser fazer Se você quer ser cirurgião plástico Com especialidade de implante capilar É mais um ano Se quer fazer microcirurgia É mais um ano Então tudo isso demanda tempo Tudo muito, muito tempo mesmo O total aí são o quê? Dez anos? É por aí É muito tempo Gente do céu Depende muito do que a pessoa quer se especializar Depende muito Vai além disso, inclusive Se a pessoa quiser Agora é uma área que vem crescendo bastante Em Terezina então Vem crescendo bastante Principalmente em Terezina Você conhece, Lucas? Muitas garotas que já aderiram Até homens também A gente fala mulher Porque é o maior público Mas o homem também faz cirurgia plástica Antigamente o público que mais crescia Procurando a cirurgia plástica Era o público feminino Atualmente não O que está maior em crescimento no Brasil E no Piauí É o público masculino Atrás Ah é? Atrás do feminino Gente, olha que curiosidade Justamente E você tem noção das cirurgias? Que você quer se especializar? Se é no implante? Se é outras coisas? Suene, pra te falar a verdade Ainda não sei Assim Primeiro Eu vou até assim Por etapa Vou chegar Vou ser cirurgião plástica Com fé em Deus E depois que eu Chegar lá Ver mais de perto Como funciona Cada etapa Cada especialização Aí eu vou escolher Com melhor propriedade aquilo Agora menino Compensa no final, né? Eu espero que sim Eu espero que compense, né? Não é possível É muito tempo Demandou muito tempo Agora, Lucas Minha gente Eu fico pensando Porque é um trabalho Muito minucioso É muito minucioso Menina, imagina, né? Tu coloca o negócio lá Fica trouxa o negócio Justamente Você já Imagina você mexer Com o nariz Aquilo que está no centro da face Minha gente Aquilo é totalmente social Então tudo que você Fizer Se tiver algum movimento errado Se tiver alguma coisa errada Ali pode acabar Com a vida do paciente E a vida do próprio médico também, né? Porque quer ou não Vai ser mal falado Então não é fácil De forma alguma É demanda Esse tempo todo Não é por outra coisa É porque demanda Muita técnica Eu já percebi Que você gosta de desafios Eu gosto Adoro desafios Agora vem cá Você conhece o doutor Carlos Tagera? Conheço o doutor Carlos Tagera Aqui em Teresina? Não sei se o doutor Carlos Tagera me conhece Mas eu sou um grande fã dele Olha Doutor Carlos Tagera Um beijo e um abraço Mas pronto Mas então para vocês de casa Que não conhece Vai conhecer agora Porque eu estive com ele Conversando Sobre a cirurgia plástica Que mais cresce no Brasil inteiro Que é o implante de silicone Nas mamas Ele vai contar para a gente Todos os detalhes E tudo que você precisa saber Antes de fazer uma cirurgia Como essa Vamos ver E olha Aproveitando o tema Do programa de hoje Quero falar para vocês Que a cirurgia de silicone É uma das mais executadas Pelos cirurgiões plásticos brasileiros Mas Antes De realizar este sonho De ter seios maiores E durinhos É preciso ficar por dentro De todos os detalhes E para ajudar a gente Nessa missão Estou aqui ao lado Do cirurgião plástico Carlos Tagera Que vai tirar Essas dúvidas frequentes Que todo mundo tem Tudo bom doutor? Boa tarde Oi Suiane Boa tarde Tudo bem pessoal? Um prazer estar aqui com você Doutor, então Qual que é o momento ideal Para colocar silicone? Eita Essa dúvida aí É a dúvida que Toda paciente chega lá No consultório Sem saber quando é Que deve colocar A mulher tem que esperar A formaçãozinha dela Completa Vai mais ou menos Dos 17 anos Já dá para fazer a cirurgia A mulher Viu que não cresceu muito Não está gostando Do formato Dos seios Então é um momento legal De fazer a cirurgia Tem alguma contraindicação? Não, olha Já existem vários estudos E já existem grupos de estudos Comprovando essa questão do silicone O silicone ele é realmente Uma coisa altamente segura A gente já tem ele Há mais de 45 anos usando Teve uma época nos Estados Unidos Que eles pararam inclusive de usar Eles disseram assim Nós vamos parar Vamos fazer todos os estudos possíveis E a gente vai ver Qual é a segurança disso Foram 10 anos Se eu não me engano O estudo Não tem nenhuma Nada a ver Com câncer de mama Não tem nada a ver Com doenças Ela não vai atrapalhar O silicone em si Não vai atrapalhar De amamentar depois Entendeu? Então não tem nenhum problema A pessoa está no saudável A pessoa bem de vida A pessoa que não tem problemas De doenças assim Que vai dar um risco maior Por causa da anestesia Por causa da cirurgia Pode fazer O que tudo indica Até pelo número de pessoas Que vem fazendo essa cirurgia A impressão que passa É que é uma cirurgia tranquila Mas como é que é realmente? Como é que funciona a cirurgia? O Brasil nesses 2, 3 anos últimos Ele está batendo recorde de cirurgia Aumentou o número de cirurgias plásticas Bateu os Estados Unidos E o silicone Que é o número 1 de cirurgias Bateu todo ano Está batendo recorde Está aumentando a quantidade De cirurgias de silicone A cirurgia de aumentar a mama Colocando silicone Ela realmente é uma cirurgia Bem tranquila Ela é uma cirurgia bem segura É uma cirurgia rápida E normalmente A maioria das pacientes Não sentem dor Tem umas coisinhas chatas Aquela questão de não poder dormir de lado Algumas coisinhas com os braços Para poder evitar alguns esforços Mas normalmente É uma recuperação bem tranquila A recuperação É o tempo de repouso Fica entre o que? É, são etapas A cirurgia da prótese Normalmente ela dura Uma hora e meia Aí tem a primeira recuperação Que é da anestesia Normalmente o paciente Não precisa nem ficar internado No hospital Vai para casa no mesmo dia E já vai para casa Depois tem as etapas De recuperação já em casa 15 dias A paciente não pode ficar Com os braços para cima 15 dias A paciente não pode dirigir Mas em compensação São Não são dias doloridos Não são dias ruins Também não precisa ser Aquele momento Que o paciente vai ficar de cama Ah, eu estou doente Eu não posso levantar Não São cuidados Que você tem com os braços Mas aí você pode levantar Você pode caminhar Você pode ficar no computador Você pode fazer As suas atividades leves E mais ou menos Com 45 dias O paciente já volta Para a academia Já está liberado Para fazer de tudo Doutor Uma coisa também Que pega bastante Na hora da cirurgia É antes de fazer A escolha da prótese Como é que é feita Essa escolha É feita com cirurgião Junto com a paciente A paciente pode escolher Sozinha Como é que é? A escolha da prótese Como que a gente faz normalmente? O paciente Ele vai dizer Passar para a gente Mais ou menos uma ideia Por quê? Porque a prótese de silicone Ela tem formatos Então, por exemplo Aquela paciente Que quer um formato Mais arredondado Da mama Aquela paciente Que tem uma mama Mais discreta Aquela paciente Que já quer a mama Mais projetada Que é para frente Então, isso é Uma primeira escolha A decisão importante Da prótese Que a gente faz No consultório Quando a gente examina A paciente É o tamanho Da mama Junto com o tamanho Do tórax Junto com a paciente O tamanho da paciente Porque aí você vai conseguir Dizer para o caso Para a paciente Um tamanho Que fique adequado Sem ficar demais Mas aí vai Tem paciente Que é mais Paniquete Tem paciente Que é maior Mas quando a gente Faz essas medidas Eu consigo determinar Para a paciente Um tamanho Que não vai ficar exagerado Que vai ficar bonito Sem ficar demais É importante A gente ressaltar Que é importante Ter senso Numa hora dessas Também É Porque Tem inúmeros casos Aí A pessoa vai aumentando 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 Teve aquela brasileira Que botou dois litros E isso não é bonito Isso não é belo Então é você Você meio que Também vê O perfil da pessoa É uma pessoa de academia É uma pessoa magra É uma pessoa alta É uma pessoa Que se expõe mais É uma pessoa Que gosta de ousar Com decotes É uma pessoa Que já é mais tímida Então você vai adequando Com a personalidade Da pessoa Porque também Não cabe Uma mama muito grande Para uma pessoa mais tímida E às vezes também Porque por exemplo Uma mama muito grande Vamos supor A gente Vamos botar ali 450 ml Duas mamas de 450 ml É quase um quilo de mama Então um quilo Que vai pesar mais no ombro Que você vai ter Aquela curvatura Então pode vir dor de coluna Então depende de cada caso Para não ficar exagerado E feio Eu estava até lendo Uma pesquisa Em relação aos dados Do IBGE Que assim que começou Que a cirurgia de prótese De silicone Começava a ser realizada A preferência das mulheres Eram por próteses maiores Nas mulheres brasileiras Até imitando mais O padrão americano E que hoje em dia A procura por próteses Mais naturais É bem maior Que por próteses grandes É isso mesmo doutor? Isso é verdade Isso aí foi uma fase Até pouco tempo atrás Era mama grandes Aquele formatinho Bem redondinho Aquela mama Bem paniquete É mulher carioca Que as mulheres É a imagem que a gente tinha Mas aí também Tem outra coisa interessante A própria mulher Como uma paciente A gente vê a evolução No caso Ela mais nova Botava um silicone Aí ela tinha filhos Amamentava Aí ela já queria trocar Porque ela queria um menor Porque como ela já tinha filhos Já era mãe Já era casada Então ela não queria Aquele silicone tão marcado E que ficasse tão chamativo Tá certo Agora doutor Outra coisa também Que a gente se questiona muito É sobre a cicatriz A cicatriz Ela fica mesmo? Ela some? Como é que é? Esse assunto é bem delicado Isso aí a gente tem que É uma coisa que a gente tem que deixar claro O cirurgião tem que deixar claro Para o paciente Porque E às vezes até o paciente Pensa assim Ah eu vou fazer com cirurgião plástico Porque não vai ficar cicatriz Mas assim Toda vez que o médico fizer Um cortezinho na pele Ou mesmo a gente Tá brincando Caiu Cortou o joelho Sempre cortou a pele Sempre vai ter uma cicatriz É óbvio que O cuidado na cirurgia plástica Os pontos Os cuidados de pomadas Enfim Todas essas coisas Vão deixar uma cicatriz Melhores e mais bonitas Mas assim Ah vai ser invisível Você nunca vai ver o corte Não Vai ter um corte Vai ter uma cicatriz Para cada paciente Para cada tipo de mama Tem tipos de cicatriz Diferentes Por exemplo Você pode fazer a cirurgia Só pela areola Aquele cortezinho na areola Você pode também Diminuir o tamanho Da areola da paciente Quando a paciente Se queixa Que acha que tem areolas grandes Ou uma areola É maior do que a outra Ah mas aí doutor Não gosto pela areola Porque pode mexer Com a sensibilidade Então você pode fazer o corte Na parte de baixo Da mama E aí não vai ter A questão da sensibilidade Mas em compensação Vai ter aquele cortezinho No suco mamário Então tem essas opções Mas também tem aquela mulher Por exemplo Que ela já teve filho Ou então que ela tem Um pouquinho de flacidez Ou então que ela tem Um pouquinho de queda de mama E aí essa pessoa vai precisar Além da prótese de silicone Ela vai precisar Daquela cicatriz Que é o T Que é a areola Uma verticalzinha Que é a cicatriz De plástica de mama Para poder levantar a mama E aí corrigir a queda Certo E a história do silicone Ser colocado pela axila É um outro processo É doloroso Pode? Não pode mesmo? É Existem três formas Dessa colocação Quando a mulher Só vai aumentar Eu estava falando Da cicatriz do T Mas é quando tem queda Essas outras coisas Ah mas a mulher Não tem nada de mama E ela quer aumentar O tamanho de mama Então pode colocar Pela axila Pode colocar pela areola E pode colocar Por baixo da mama A minha opinião Por exemplo Eu não gosto muito Pela axila Porque quando a mulher Está com a roupinha curta Quando a mulher Vai dar um tchauzinho Quando a mulher Está na praia Então é uma área Que fica muito visível Normalmente a cicatriz Fica muito boa Mas tem esse risco De porque Como fica muito visível Então ela vai Ter o risco De aparecer mais Eu prefiro Porque na areola Porque aqui embaixo Sempre vai estar Escondido no sutiã No biquíni Então não vai ter Perigo de ficar visível Entendeu Normalmente Pela axila É um pouquinho Mais dolorido Mas não é nada De demais não E doutor E os resultados Definitivos Começam a aparecer A partir de quando É isso aí é legal A paciente no dia seguinte Meu Deus Minha mama ficou Grande demais Aí você começa A ver a mama Desinchando Tá Isso aí é bem Devagarinho Isso aí é uma fisioterapia Depois da cirurgia Ajuda a desinchar Ajuda a melhorar O conforto Você vai se recuperar Mais rápido Normalmente Com um mês Você já tem 70% do resultado Tá Você já vê a mama Menos inchadinha Nesse Nesse cuidado também Isso é interessante Tem a ver A questão até De estrias Porque como você De uma hora pra outra Aumentou demais E como a mama Ficou inchada demais Então tem alguns cuidados Que a gente faz Pra poder também Evitar estrias Aí a fisioterapia As medicações Os óleos hidratantes Vai desinchando E mais ou menos Com seis meses Você já vai ter O resultado completo É a partir do momento Que a pessoa decide Colocar o silicone Qual que é o próximo passo? Existe um preparativo A gente fala Ah, é muito simples O doutor tá falando ali Que é muito simples É besteirinha Não Aí a gente Na verdade A gente tá conversando Explicando sobre a cirurgia Mas quando a gente Vai decidir fazer a cirurgia Aí o negócio vira sério Então Vai ter todo um preparo De exames de sangue De exames de coração De exames de pulmão A gente vai tentar Excluir todos os riscos Tentar ver Se a pessoa é 100% saudável Vai ter uma avaliação Com um médico Que vai fazer anestesia Vai ter uma avaliação Com um cardiologista Pra poder você excluir Ao máximo os riscos Dessa cirurgia E aí você ter Total segurança Pra cirurgia Se você tiver Mais alguma dúvida Manda pra gente Pelo e-mail Que tá aparecendo Aí no seu vídeo A gente promete Passar aqui pro doutor E logo em seguida A gente manda a resposta Pra você, tá bom? Doutor, muito obrigada Tá bom? Espero que você volte Depois aqui no Bom Demais Pra outro assunto Pra mais dúvidas Porque hoje em dia A cirurgia plástica É um assunto Que tá aí pra todo mundo E as dúvidas São muitas, né? É verdade A cirurgia plástica É uma coisa encantadora, né? Eu me encanto Todo dia com a cirurgia plástica Bom, é um prazer Estar aqui contigo Adorei nossa conversa E tô à disposição Quero que volte depois Obrigado, gente Tá bom, obrigada doutor E pra perguntas Pode mandar pro e-mail Que a gente promete Responder logo em seguida Pra você, tá bom? Vem aí o Perifolia 2016 Com as melhores atrações Do momento Esse ano O Perifolia promete ser O maior e melhor De todos os tempos Sabe quem vem aí? Olha, vem Che Pop Bel Marques 8794 Tati Guelmo Mr. Catra Muita gente boa Fazendo a alegria Dos fulhões Piauíenses É uma micareta Que movimenta O Piauí inteiro E vai acontecer Nos dias 15, 16 e 17 Na cidade de Piripiri Alô, Piripiri Beijo especial Pra essa cidade amada Que mora aqui No meu coração De olho no VT O coração dispara Pirifolia 20 anos Vamos curtir com Bel Marques Bel Marques Marques Aveni Vini 8794 De 15 a 17 de julho Em Piripiri Postos de vendas What Riverside Teresina Shopping Sede do Pirifolia Em Piripiri E pelo site Ingresse.com Patrocínio Realização Antena PES Bom, viu só, hein? Vai perder? Claro que não Já aproveita logo Garanta seu camarote Ou então seu abadapista Pra você curtir Esses três grandes dias Junto com a gente É o Pirifolia 2016 Fazendo a diferença Vai ser o seu evento No mês de julho Tá de férias Corre, cola com a gente Pirifolia Promete Tá bom? Olha, lembrando que A gente tá gravando Aqui direto do Grand Cru E hoje à noite Aqui no restaurante Vai ter Bacuri Jazz Agitando a night Da galera E amanhã O restaurante abre Pra almoço E terá o Ferdinamelo E o Wilker Marques Olha aí A programação aqui Do Grand Cru Pra esse final de semana Tá bom? Vamos encerrar então, Lucas? Vamos lá, Suyane Então, pessoal Mostrar pra vocês agora Uma música autoral nossa Ah, olha aí Então vamos combinar Porque além das músicas De outros cantores Vocês também fazem autoral? Temos músicas autorais Inclusive essa música Foi feita por mim Pelo Betinho Maia Olha, Betinho Super beijo pra você, meu querido Muito obrigado Qual é a música? Então, essa aqui se chama Garçom dos Plays Vamos lá Garçom dos Plays Aqui no Bom Demais É o som de Lucas Ter Então eu fico por aqui A todos vocês de casa Um excelente final de semana Um ótimo sábado Amanhã, domingo Às 10 da manhã Tem Slick na Vibe Com muita música boa Beijo no coração Fui! E na balada Eu quem mano Sou o rei do camarote As meninas Estão na mesa Prontas Para dar um bote 15 litros De champanhe 20 litros De 8 pá Taradinho Estourado É quem vai patrocinar Se a conta Dá 100 mil É ele quem vai pagar 10% é do garçom Hoje é dia De Austin Ei! Cadê o garçom dos Plays? As meninas Estão querendo Tomar champanhe francês Ei! Ei! Cadê o garçom dos Plays? As meninas Estão querendo Tomar champanhe francês Música de Lucas Teto E Betinho Maia E raiador Pé